Não fala nada Se nós não somos bem assim É tudo real, mas que é mentiras E assim não faz mal E assim não faz mal não Dois dias se completam O nosso amor e olhos eternos Te imagino, eu te concerto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior missão de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Eu também adoro Essas insinuações Um dos seus defeitos Amor e olhos eternos Te imagino, eu te concerto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior missão de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Noite e dia Noite e dia Senhor, eu te recordo O nosso amor e olhos eternos Te imagino, eu te concerto Pela sua cena Pela sua cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior Minha maior missão de amor Eu te recriei Só pro meu prazer 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 Obrigado.